O que eu fiz, vós o fareis, disse o Senhor, pra recordar e festejar seu grande amor. Ao celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como Ele amou até a cruz. Ao batir o amor, numa refeição, aos seus comensais falou Jesus. O que eu fiz, vós o fareis, disse o Senhor. Pra recordar e festejar seu grande amor. Ao celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como Ele amou até a cruz. Jesus, povo a caminhar na escuridão. Cristo é uma luz a nos guiar. Eu a recebi junto deste altar, para iluminar quem quer andar. O que eu fiz, vós o fareis, disse o Senhor, pra recordar e festejar seu grande amor. Vão celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como Ele amou até a cruz. Eu vou caminhar na escuridão. Vem nos liberar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como Ele amou até a cruz. O que eu fiz, vós o fareis, disse o Senhor, pra recordar e festejar seu grande amor. Vão celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como Ele amou até a cruz. Vão celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como Ele amou até a cruz. Vão celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar como Ele amou até a cruz. O que eu fiz, pois o farei, disse o Senhor, pra recordar e festejar seu grande amor. Ao celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar com ele a dor até a cruz. O povo a caminhar, arrastando a dor, Cristo é a salvação que vem da cruz. Aprendi aqui a testemunhar como Deus formará a dor em nós. O que eu fiz, pois o farei, disse o Senhor, pra recordar e festejar seu grande amor. Ao celebrar a refeição que fez Jesus, eu quero amar com ele a dor até a cruz.